É inegável que foi um GP de Mônaco mais movimentado que os demais. A edição 2023 do evento mais tradicional da Fórmula 1, realizada na manhã deste domingo em Monte Carlo, contou com a chuva para esquentar parte da prova. Mas mesmo antes, durante ou depois da chuva, Max Verstappen nunca foi ameaçado. Triângulo preto apontando para a direita conheça o canal Grand Prix na Twitch clicando aqui. Foi a segunda vez que Verstappen venceu em Mônaco, dois anos depois do triunfo de 2021. Apesar ser amplamente favorito para a corrida, muito se falou sobre a possibilidade de um ataque Fernando Alonso principalmente na largada, pois era uma grande chance derrotar o Red Bull em 2023. A distância até Alonso sempre foi segura, embora não fosse grande entre 6S e 11S. Como Max havia largado com os pneus médios a duros Alonso, foi um esforço evitar o pitstop por mais de 50 voltas, muito depois todos os meio-campistas terem parado. Mas resistiu até a chuva, quando Aston Martin capotou, colocou outro conjunto de slicks em Alonso e teve que parar novamente. Então as coisas ficaram quietas. Verstappen desfilou até o fim dos pneus intermediários. Yuki Tsunoda se irritou com AlphaTauri e Esteban Oncon conseguiu manter o terceiro lugar, mesmo sem nunca se aproximar de Alonso. Então ele ficou bravo voltando dos boxes ainda atrás dele. Mais tarde, Sois perderia na chuva para arruinar a própria corrida, mas Ocon garantiu o pódio. Lando Norris foi o nono vil companheiro de equipe da McLaren, Oscar Piastri. Chegar em décimo e ganhar um ponto depois que Yuki Tsunoda errou perto do final abriu a diferença. Hamilton ainda somou o ponto extra da melhor volta. Destaque para a loucura estabelecida na corrida assim que a chuva ganhou força, algo que durou cerca de 15 voltas mas incendiou. Lance Sol venceu mais de uma vez, mas Sérgio Pérez fez o mesmo e em Russell, que foi punido com a derrota de 5S que acabou não tendo impacto no resultado. Kevin Magnussen e Logan Sargian foram outros que se enrolaram na pista molhada. Até Verstappen trisou a parede em um ponto. Acabou sendo um GP de Mônaco diferente. E o Grand Prix segue tudo. Max Verstappen lidera elenco e Mônaco confira o grande prêmio de Mônaco onde está a chuva prometida, as chances de chuva ao longo da corrida se aproximavam de 7 nas horas que antecederam largada. Mas quando abriu a transmissão oficial, FIA falava em 20. A temperatura estava em 25 graus Celsius, mas com o céu nublado, a temperatura do asfalto estava mais baixa que ontem, mas ainda em 42 graus Celsius. A grande novidade desde classificação foi punição de Charles Leclerc Leclerclerc, que perdeu 3 posições grid por bloquear Lando Norris Q3, e verdadeira plástica que Red Bull fez carro de Sérgio Pérez após o acidente Q1. Também houve uma notícia ástica Alfa Romeo estava trabalhando em um acordo com a Haas para se tornar patrocinadora e parceira na temporada de 2024. Destes Verstappen ou com Hamilton, Sunoda e Norris largaram com pneus médios, enquanto os demais preferiram os duros. Abaixo da décima colocação, NYCK de Vries.